Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne, deixa eu tirar o fone porque eu tô com isso aqui, não preciso disso aqui. E é o seguinte galera, hoje dia 5 de dezembro, chega a atualização de Super Mario Maker 2 para o Nintendo Switch. É isso mesmo, atualização hoje, por isso que eu tô soltando esse vídeo logo aqui de manhãzinha, pra você já poder correr e fazer a atualização do seu Super Mario Maker 2. A atualização é o seguinte, o item transforma o Mario em Link, o herói do tempo. É isso. Bom, acabou o vídeo. Não, mas o negócio é o seguinte, peraí. E continua, além disso, essa atualização vai trazer outros elementos como Spike, POC, Frozen, Coin, P-Block e Dash Block. E vai ter um modo bem maneiro, esse aqui eu gostei. É um modo Speed Run, onde será possível competir pelo melhor tempo em mapas criadas pela Nintendo. Cara, isso é muito maneiro. Mas o negócio é o seguinte, você só vai conseguir usar o Link para o Switch quando você usar o modo do Nintendo 8-bit, né? Quando for usar o Super Mario do Nintendo 8-bit. Aí você vai conseguir usar o Link. Muito bom, achei legal esse update. E o novo modo Speed Run, só pra dar mais uma explicação rápida, se chama Nind Speeds Run. Então os jogadores vão competir com outros pelo menor tempo, como eu já falei. Mas o lance é o seguinte, os outros adversários vão ser representados por um Nind Fantasma. Que vão ser tipo, imagina que eu terminei uma fase em 45 segundos. Aí eu sou recordista, tá? Aí você vai entrar pra jogar nessa fase. Eu vou estar lá, não eu, esse tipo um fantasminha, né? E ele vai fazer todo o percurso que eu fiz e você vai poder ter alguém, no caso, esse fantasminha meu no caso. Que pra poder saber se você tá indo rápido ou não. Como tem no Mario do celular, como tinha no Mario Kart. Você corria contra você mesmo, você melhorava seu tempo, você corria contra você mesmo. Isso é uma parada bem legal, eu já quebrei vários recordes meu mesmo fazendo isso. Eu acho isso bem maneiro. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo o link de apresentação dessa nova atualização pra você conferir. Então deixe já, não esquece de se inscrever no meu canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais todas também. Twitch TV, tô fazendo live lá. Live todos os dias aqui no YouTube, no Facebook e na Twitch TV simultaneamente. Beleza? Deixa seu like, compartilha com os amigos, manda no grupo do Zap Zap aí. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Yo, fui! Obrigado por assistir o Super Mario Maker 2 game. Vamos ver o que está disponível para o próximo vídeo, incluindo a variedade de newas partes. First up is Spike. This green glutton can spit out spiky iron balls and toss them at you. If you get hit, it's really gonna hurt. However, with the right setup, a spike ball can be used to interact with a block, break a block, as a platform, and even as a wave. I guess Spike can use its talents for good. Oh, and in the snow theme, Spike will throw snowballs. Snow or iron, the balls Spike tosses have many uses. Next is Pokey. Made up of spiky spheres, this cactus-like foe poses quite a threat. You'll take damage if you touch its spikes, so the tall ones can be a challenge. Looks like I can't go through. Aha! A fireball will do the trick. Yoshi can also stomach the prickly Pokey. In night mode, Pokey will take to the skies. Give it wings and it'll home in. The snow theme turns Pokey into a snowman. Step on one, and you're in for a snowy surprise. Now let's take a look at the new frozen coin. Encased in ice, this coin is similar to an ice block. But will thaw out when hit with fire. Parts like the burner, fire bar, and angry sun also do the trick. So heat up your courses with some cool traps. Next up is the P-block. These solid, unbreakable blocks will appear when you step on a P-switch. But only temporarily. Use it like this. Or like that. The dash block is coming to the Super Mario 3D World game style. Step on it to dash! At this speed, you can jump long distances. So even faraway blocks are fair game. Connect a few, and keep on dashing! Use it for technical courses, or to reach Mach Speed with the Koopa Troopa Car. It's dangerous to go alone. Take this! Introducing the Master Sword Power-Up. This familiar item is from the Legend of Zelda series. Pick it up and... Da-da-da-da! Mario transforms into Link. This new look isn't just for show. Attack with your sword. Guard with the shield. Dash attack. And... Down thrust! You can take advantage of Link's classic moveset. And some of his tools. Something out of reach? The bow and arrow can help. You can even shoot in three different directions. A dead end? It's no match for a bomb. With the Master Sword, you can find creative ways to clear courses. Or, make the Master Sword power-up the star of a puzzle-solving course. Those aren't the only updates. A new mode, Ninji Speedruns, is here. Race for the quickest time on courses created by Nintendo exclusively for this mode. Other players' Ninji Ghosts will run alongside you as you compete against rivals from around the world. New courses will be distributed periodically. Clear courses to collect stamps. And even unlock special Mii costumes. In addition to bragging rights, top players will also have gold stars circle around their Mii character for a certain period of time. Super Mario Maker 2 Update 2 will launch on December 5th, 2019. Super Mario Maker 2 Update 2 will launch on December 5th, 2019. Transcrição e Legendas Pedro Negri